Bom dia, crianças! Bem-vindo ao nosso encontro hoje, quinta-feira, 2 de julho. A tarefa do dia é cobrir a cama e o nosso assunto de hoje é respeito. E o que é respeito, tia? Respeito é a forma como nós nos comportamos no nosso dia a dia. É um sentimento de amor e gratidão com as pessoas. Por exemplo, obedecer a mamãe e o papai é uma forma de respeito. Saber ouvir as orientações do papai e da mamãe é uma forma de respeito. Falar sempre a verdade é uma forma de respeito. Tomar a benção aos pais, aos avós também é uma forma de respeito. Não chamar palavrões é uma forma de respeito. Dividir o que temos quando necessário é uma forma de respeito. Então agora nós vamos ver um vídeo que nos mostra algumas imagens de atitude de respeito. Respeito é bom e quem não gosta Respeito é bom e quem não quer Respeito é pra mim, também pra você Respeito todo mundo quer Não importa se é branco, se é preto ou amarelo Todos merecem respeito Nativo ou imigrante, não importa qual a raça Todos merecem respeito Se é gordo ou se é magro, se é baixo ou se é alto Todos merecem respeito Se é do norte ou do sul, do leste ou do oeste Todos merecem respeito Respeito é bom e quem não gosta Respeito é bom e quem não quer Respeito é pra mim, também pra você Respeito todo mundo quer Se usa saia ou veste calça de chinelo ou sapato Todos merecem respeito Fala grosso ou fala fino ou se fala com as mãos Todos merecem respeito Cabelo curto ou comprido, liso, crespo ou careca Todos merecem respeito Andar de carro ou de bike, de metrô ou de busão Todos merecem respeito Respeito é bom e quem não gosta Respeito é bom e quem não quer Respeito é pra mim, também pra você Respeito todo mundo quer O homem e a mulher, as crianças e idosos Todos merecem respeito Se é ateu ou é cristão ou de outra religião Todos merecem respeito Todos merecem respeito Pessoa com deficiência Que tem down ou é autista Todos merecem respeito Se é pobre ou ser rico No campo ou da cidade Todos merecem respeito Respeito todo mundo quer Respeito todo mundo quer Respeito todo mundo quer Tudo isso é respeito Saber ouvir, saber falar, saber obedecer É forma de respeito Então respeitar é a forma como nós nos comportamos no dia a dia Onde quer que nós estejamos No meio social Seja na escola, na família, na igreja, com os amigos Respeitar as regras das brincadeiras Também é uma forma de respeito Então nós temos que respeitar todas as pessoas Sejam elas brancas, negras, amarelas ou pardas Ricas, pobres, pequenas ou grandes Nós temos que respeitar Então essa foi a nossa aula de hoje E como tarefa Fica para você gravar um áudio E falar duas formas de respeito Beijos, até o próximo encontro